E aí gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Turma, eu tô aqui no local hoje, tô no Parque São Jorge aqui na zona leste da cidade de São Paulo vou mostrar pra vocês hoje a fazendinha mostrar pra vocês a fazendinha, era exatamente aqui que o Corinthians mandava seus jogos Esporte Clube Corinthians no passado, hoje em dia, manda seus jogos no Itaquerão, antes mandava no Pacaembu mas olha só que legal a fazendinha, vou mostrar pra vocês hoje a sede social do Corinthians tá aqui o muro do estádio do Parque São Jorge, aqui Parque São Jorge tem essa pista aqui que as pessoas utilizam, não só pra guardar os carros como também praticar atividade física tá aqui turma a sede social do time do Corinthians, pra vocês de outros estados que não conhecem tá aqui ó aqui onde nasceu a lenda Corinthians você vai passeando por aqui olha aqui turma, que legal tá vendo? É um clube extremamente grande, com uma infraestrutura muito bacana ali escrito Academia olha aí turma, fique à vontade Corinthians, pra vocês sede social do Corinthians ali por onde entram as personalidades pra fazerem atividade física olha só ali onde os jogadores são apresentados olha só que legal, bem moderna né onde os jogadores são apresentados, onde ocorrem as reuniões do time é exatamente ali e aqui a sede propriamente dita do Corinthians esporte clube legal, famoso inclusive esse cenário aqui por apresentação de jogadores por reuniões por eleições de membros, conselheiros do clube e ali a lojinha do Corinthians a loja oficial do Corinthians as pessoas fazendo atividade física olha só a piscina lá atrás a raia da piscina as pessoas jogando tênis ali um passeio completo turma aqui pela fazendinha Parque São Jorge fica aqui na região do Tatuapé zona leste da cidade e é bem extenso aqui é bem grande ali as pessoas jogando bocha mais adiante quadras de tênis quadra de saibros estão gostando? quem gostou dá um like compartilha enfim nos ajuda aí turma a praticar mais conteúdos dessa natureza legal esse passeio muita gente não conhece principalmente as pessoas de outras regiões do país mas canal Cláudio Carrão mostrando para vocês nesse domingo dia 3 de outubro de 2021 está ali aquelas lonas pretas não tinhas elas foram colocadas para preservar as pessoas que praticam atividade física ali o futuro do Corinthians e aí está aí turma olha só que passeio legal que passeio bacana nesse domingo nublado na cidade cenário ideal para a prática de atividade física olha as quadras de saibro ali as quadras de tênis olha só e ali o pessoal pratica futebol está certo vários campos aqui com gramados sintéticos tá certo é isso apresentado para vocês aqui o Corinthians a fazendinha tá certo um passeio completo vocês conheceram a fazendinha onde tudo começou aqui no Esporte Clube Corinthians gostaram é isso turma prestando serviços aqui para vocês tá certo quem gostou dá um like mais uma vez compartilha nos ajuda muito a produzir conteúdos dessa natureza falei do tatuapé da fazendinha do Parque São Jorge Clube Social do time do Corinthians um grande abraço a todos até a próxima e aí o a o Obrigado.